É o primeiro! Está satisfeito o treinador ao ver que o esquema do jogo começa a dar resultados. É um golo à ponta de lança, a forma como eu remato é mesmo de um goleador. É um golo a ponta de lança, a forma como eu remato é mesmo de um goleador.